Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, tá bom? Como ir, graças a Deus, tudo bem? Às vezes a gente passa por alguns momentos difíceis, mas a gente tendo fé em Deus, a gente sabe que a gente vai chegar lá, né? E hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho aqui, de uma alegria minha, tá bom? Foi até difícil pra vir gravar esse vídeo, porque eu sou muito emotiva, né? E eu vou explicar o porquê que foi difícil vir gravar. Porque, assim, desde quando eu comecei a fazer crochê, né, agora que as coisas estão engajando, né, que eu tenho mais clientes, que eu consegui conquistar a minha clientela E eu fiz uma compra com dinheiro das minhas vendas, né? Antes eu comprava o barbante porque eu queria vender e tudo, ou então comprava porque tinha encomenda E hoje não, essa encomenda, essa compra que eu fiz é pro meu estoque, ainda foi uma compra pequena, tá bom? Mas eu tenho muita gratidão a Deus por isso, porque como o meu esposo falou, que eu tinha todo o direito de ficar emocionada Porque foi com mérito meu, com suor do meu trabalho, né? Então eu vim mostrar pra vocês um pouquinho, eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Me perdoe aí o nervosismo, porque igual eu falei com vocês, é motivo de muita emoção pra mim, tá bom? Então eu queria compartilhar com vocês essa emoção, tá bom? Eu comprei alguns cones de barbante, vocês podem ver, tá bom? Esses aqui são de seiscentos e poucos metros, tá ok? Aí eu comprei esse aqui, né, essas cores aqui que vocês podem ver Não vou ficar muito repetitivo, eu vou mostrar assim pra vocês terem uma noção das cores que eu comprei, né? Comprei esses barrocos aqui, que eu tava doida pra comprar Essa linha aqui, ó, começando por essa Eu vi um trabalho que a Jana, do ateliê Jana Artes, fez com essa cor aqui Gostei muito, sabe? Aí eu quis comprar pra testar, porque eu achei uma cor muito bonita, tá? Obrigada, Jana, por compartilhar seus trabalhos com a gente aí Foi através de um trabalho que você compartilhou que eu tive interesse por comprar essa cor aqui, tá bom? Aí essa cor aqui, que eu vou mostrar pra vocês É a cor 9165, tá bom? Em cada rolinho desse, em cada pacotinho desse, eu paguei 13 reais aqui na minha cidade, tá bom? É, lá onde eu compro, a gente compra no dinheiro, tá bom? Aí eles não aceitam cartão Mas é onde a gente acha o preço bem mais em conta, aqui, do mercado Aí eu gosto de comprar lá, porque também o atendimento é muito bom, sabe? Então eu gosto de comprar sempre com esse moço Depois eu vou estar mostrando pra vocês o contato dele Aí comprei esse azul aqui, multicolo É A cor 913, tá bom? Esse aqui também é lindo, ó É um vermelho Mesclado Aqui, a cor dele é 9153, tá bom? Esse laranjado também Que eu gosto muito desse laranjado Acho muito bonito os trabalhos que são feitos com ele Deixa eu ver a cor aqui pra mostrar pra vocês A cor 9059, tá bom? Aí, esse verde aqui, gente, eu apaixonei com esse verde Eu sou muito suspeita porque eu amo verde É a minha cor preferida, é o verde Né? E eu gostei demais dessa cor aqui Nossa, eu já fiquei imaginando um monte de coisa com essa Com essa flor, com essa cor aqui Com essa flor, não Com essa cor, tá bom? É a cor 9440 Mas é muito bonita, eu gostei muito Eu particularmente gostei muito Sou meio suspeita pra falar Porque eu gosto muito de verde, né? Aí comprei essas aqui Eu comprei o Anne também Acho muito bonita essa cor Eu não sei o que Eu tô pensando em fazer alguma coisa De vestimenta com essa aqui, tá bom? Como eu tenho duas mocinhas Duas menininhas Menino Eu tô pensando em fazer um Um topzinho pra elas Um croppedzinho pra elas Quero ver se eu consigo fazer Que eu nunca fiz, tá bom? Aí comprei esse aqui Também R$13,00 cada, tá? Comprei esse aqui mesclado Tá bom? E comprei esse aqui, ó Se vocês quiserem Eu não sei se tem O número da A cor Tem a cor aqui É 9172, tá bom? Esse aqui 31,31 Tá bom? Esse fio Anne E esse aqui rosa mesclado 94,27 Tá ok? Então essas aqui Foi as minhas comprinhas de barbante Tá bom? Esses aqui Como eu falei com vocês Eu paguei R$13,00 E nesse aqui, ó Que é de 614 metros É, 614 metros Eu fio Amazônia Que eu uso muito aqui Tá bom? É, eu paguei R$14,00 Nesse aqui, tá bom? Os barbantes subiram Um pouquinho o preço Mas ainda é um preço Mais em conta Que eu acho aqui Na minha região Tá bom? É, comprei também Alguns panos de prato Olha que coisa mais linda Gostei muito das estampas Esses panos de prato Essas mensagens bíblicas Por tudo que ele tem feito Por tudo que ele tem feito Na vida da gente, né Até mesmo pelas tempestades Que através das tempestades A gente A gente não pode se lamentar A gente não pode se lamentar Durante as tempestades A gente tem que agradecer a Deus Porque a cada tempestade Depois vem Vem coisas boas, né? Então a gente se torna Pessoas melhores, né? Então assim A gente tem que estar Dando sempre graças a Deus Mesmo em meias dificuldades, né? Olha que lindinho esse aqui, olha Deus é maravilhoso Gostei muito das estampas Achei as estampas muito bonitas Esse aqui eu comprei dois pacotes Cada pacote vem doze, tá bom? Aqui tem uma vaquinha vegetariana, tá bom? Paz aos irmãos com amor e fé Olha aqui também Essa estampa aqui bonita Jesus é o caminho Gostei muito das estampas Achei muito bonito Olha que coisa mais linda Essa mocinha aqui Lavando roupa, né? Ame teu irmão Como Jesus te ama Olha que lindinho Esse aqui também O Senhor será a sua segurança Muito bonito, né? Achei muito bonitinha as estampas Estão as estampas bem fortes Deixa aí no comentário O que vocês acharam, tá bom? Enquanto há vida, há esperança Essa mocinha bonitinha aqui Bailarina Gostei demais, demais mesmo Dessas estampas Gente, é a primeira vez Que eu compro assim Pano de prato Segunda vez, né? Que eu compro E sempre gosto das estampas Olha que bonitinho Esse aqui E esse aqui E esse aqui também, ó Esse aqui é o mesmo pacote Tá bom? Eu não vou mostrar Porque praticamente as mesmas estampas Que tem aqui Tem aqui, tá bom? Então não fica muito Pra não ficar muito longo o vídeo Também E como são praticamente as mesmas Eu não vou mostrar Essa aqui é um pouquinho Diferente Esse aqui é o único Que veio diferente, ó Aqui é outra estampa Que é muito bonita também Olha só Que bonita Deus sabe o que é bom Pra você Né? E como sabe, né? A gente não pode ficar ansioso Com nada Deus sabe a hora certa De tudo, né? Pra tudo acontecer Vocês viram aí também Que eu já completei Os meus mil inscritos, né? Às vezes tem gente Que fica muito ansioso Pra completar Esses mil inscritos E eu fiquei bem tranquila Nesse ponto Porque eu sei, assim Que tudo que é pra ser Vai ser, né? Eu tinha essa ciência comigo Se eu fosse pra ser Ia ser Então a gente não pode Muito apressar as coisas E eu agradeço Cada um de vocês Que tá sempre comigo aqui Tá bom? Vocês que tão chegando aí Sejam sempre muito bem-vindos Se gostar do conteúdo Né? Te convido a se inscrever Se você ainda não é inscrito Ativar o sininho Pra receber as notificações Tá bom? E tem sempre alguma coisa por aqui Peço desculpa Pela minha emoção Tá bom? Porque a gente fica Muito emocionado, né? Que eu Essa compra aqui Ficou num total De trezentos e poucos reais Tá bom? É um investimento Pro meu ateliê Então essa aqui Assim, durante todo esse tempo Porque às vezes a gente Compra porque tem encomenda Ou então compra uma A parte, assim Mas assim Quando é com suor Do seu trabalho A gente dá mais valor, né? Então se for uma compra pequena Mas pra mim Tem um significado muito grande Que pra quem já me acompanha Aí há mais tempo Já me conhece Sabe que Eu trabalhava fora Abri mão de trabalhar fora Pra cuidar dos meus filhos, né? E agora E assim Tem dois anos e pouquinho Que eu conheci o crochê Que eu faço crochê E ter uma renda com isso Pra mim é muito importante, né? Acho que a gente que é mulher A gente costumou trabalhar fora E ter as coisinhas da gente A gente fica muito feliz Com essas conquistas Não que meu esposo não me ajude, né? Ele me ajuda muito Porque é ele que Que me leva pra comprar Ele que faz as entregas pra mim Então assim Mas eu me sinto útil, né? É como uma forma de me sentir útil O dia que eu fiz essa compra Eu chorei demais Vocês não tem noção Tanto que eu chorei Eu sou muito emotiva Mas é igual ele falou Que isso é um choro de alegria De gratidão, né? Porque foi com o suor do meu trabalho, né? Não foi uma coisa que eu ganhei de presente Nem nada Eu corri atrás E tá dando certo Então é uma dica que eu deixo pra você aí Que tá começando no crochê agora Não desanime, tá bom? Em meias dificuldades Às vezes tem hora que a gente Começa a ficar meio desanimado Mas sempre tem alguém Que nos dá força, né? Fique com pessoas assim do seu lado Pessoas que estejam ali Com você pra te dar força Pra te apoiar, tá bom? Que tenha pensamentos positivos Tem muita gente aí Que quer da gente ir pra baixo Mas graças a Deus tem Deus envia muitas pessoas boas Pro caminho da gente, tá bom? Então essa é a dica que eu deixo pra você Tá começando no crochê agora Não desanime não Porque às vezes Quando a gente tá querendo desanimar Às vezes a bênção tá perto de chegar E a gente desanime aí Né? O que acontece Então essa é a minha dica pra você Por mais que esteja difícil Agora no começo Mas vai melhorar Tenha certeza disso, tá bom? Eu sou prova viva disso Porque quando eu comecei Eu tinha muita dificuldade Quando eu fui aprender E com o tempo fui me dedicando Né? Toda a dedicação E hoje, graças a Deus Eu tenho minhas clientes Que são muito mais que clientes São amigas mesmo São companheiras mesmo Que estão sempre comprando na minha mão Indicando outras pessoas E a gente fica muito feliz com isso Eu faço meu trabalho com muito amor E quando a gente faz as coisas com amor Não tem como dar errado, né? Então é essa a minha dica pra vocês Meu muito obrigado pra você Que ficou até agora comigo, tá bom? Desde já Muito obrigada mesmo Um grande abraço Que Deus abençoe o seu dia A sua família A sua casa, tá bom? E tenha certeza Que dias melhores vão vir Tá bom? Um grande abraço pra vocês Até a próxima E tchau, tchau